Oi, gente! Em primeiro lugar, me desculpem porque o vídeo tá um pouquinho escuro, mas esse foi o único horário que eu achei pra gravar. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Macbeth do Shakespeare. Vou começar explicando por que eu resolvi ler Shakespeare, e mais especificamente Macbeth. Eu tinha muito preconceito com Shakespeare, muito preconceito mesmo. Talvez alguns de vocês também tenham o mesmo preconceito que eu tinha. E eu comecei lendo Shakespeare há muito tempo com A Mejora Domada, porque eu era muito fã daquela novela Cravia Rosa, adorava das coisas que eu odeio em você, o filme, então resolvi começar por A Mejora Domada. E eu detestei A Mejora Domada pela temática, porque eu achei incrivelmente machista, e aí eu já tinha preconceito com Shakespeare, acabei colocando Shakespeare de lado. Mas por que eu resolvi retomar? A Aline Aime, ela tem toda a coleção de Shakespeare, e ela convidou as pessoas a ler junto com ela. Então, esse foi um fator motivador. Mas o que me motivou especificamente a ler Macbeth, é porque na semana passada, no final de semana passada, eu fui assistir uma peça no teatro Macbeth, e eu não entendi. Bulhufas. Eu fiquei sentada, assistindo a peça, tentando, juro, me esforçando pra entender, e eu acho que eu entendi uns 40% da peça. Eu não sei se o problema foi comigo, eu não sei se o problema foi com a acústica do teatro, eu não sei se o problema foi com a escolha que o diretor fez sobre a montagem da peça, mas resumindo, eu não entendi nada. E eu falei, poxa, ótima oportunidade pra ler Macbeth, né? Porque eu achei a história interessante, apesar de eu não ter entendido tudo. Então, vamos lá, né? Esse Macbeth aqui é da editora Saraiva, a Saraiva de Bolso. É uma edição bem baratinha, acho que 10 reais. E a tradução é da Bárbara Leodura. Eu tenho um amigo, Luiz, que ele me falou que a Bárbara Leodura é um dos grandes nomes em termos de Shakespeare. Inclusive, a mulher dele foi aluna de Shakespeare. Ou foi aluna de Shakespeare, não foi aluna da Bárbara Leodura. Então, é um bom lugar pra começar. Além da Bárbara Leodura ter traduzido, ela fez uma introdução aqui, que eu achei bem interessante, mas que, pra quem não conhece a história, talvez seja melhor deixar pro final. Deixa eu contar pra vocês um pouquinho da história de Macbeth. Essa peça teatral é uma das menores de Shakespeare, tem cento e pouquinhas páginas dessa edição aqui. E foi escrita, ao que tudo indica, em 1606, durante o reinado de Jaime I, que era escocês. E, provavelmente por conta disso, porque a peça foi encomendada por ele, boa parte da ação aqui de Macbeth acontece na Escócia. Só o finalzinho aqui, tem algumas cenas na Inglaterra. Curiosidade, Jaime I era filho de Maria da Escócia. Vocês já ouviram falar de Maria da Escócia? Aquela rainha escocesa que ficou anos e anos e anos e anos aprisionada na Torre de Londres por Elizabeth I? Pois é, Maria da Escócia era mãe de Jaime I. Eu fiquei feliz em saber que um filho de Maria da Escócia conseguiu ser rei. Fiquei realmente feliz por ela, porque a vida dela foi um inferno. Mas, enfim, voltando a Macbeth. Essa peça foi escrita, provavelmente, em 1606, durante esse reinado. E a história de Macbeth é uma história relativamente simples. Macbeth é um general de guerra excelente. Ele é considerado um dos melhores generais de guerra da época. E ele serve, ele é súdito, do rei Duncan da Escócia. Quando ele está retornando de uma das batalhas, ele recebe a visita de três bruxas. E essas bruxas fazem uma profecia de que ele vai se tornar rei. Macbeth, então... E, gente, isso não é spoiler. Eu prometo que isso acontece bem no início da peça. Macbeth, então, ele fica obcecado com essa perspectiva de se tornar rei. Com a visão dessas três bruxas. E ele acaba, junto com a mulher dele, Lady Macbeth, assassinando o rei. E aí, ele passa a assumir o trono da Escócia. Porque eu digo que isso não é spoiler. Porque isso acontece no segundo ato. No iniciozinho do segundo ato. Sendo que ele toma a decisão, já no primeiro ato, de cometer o assassinato. E essa peça tem cinco atos. O objetivo de Shakespeare aqui é investigar o que acontece com uma pessoa que toma uma decisão dessas. O que acontece com uma pessoa que trilha o caminho do mal. Em temática, Macbeth me lembrou muito o Crime e Castigo, do Dostoyevsky. Porque o processo de disfarcelamento mental, o processo de enlouquecimento que Macbeth enfrenta aqui, é muito parecido com o que Haskolnikov enfrenta em Crime e Castigo. Eu não sei se o Dostoyevsky se inspirou de alguma forma em Macbeth, eu nunca procurei saber. Mas eu achei bem parecido em temática. Outra coisa que eu lembrei bastante aqui, lendo Macbeth, foram algumas cenas de A Guerra dos Tronos, de George Martin. Principalmente a cena do casamento vermelho. Eu acho que teve uma pequena inspiração aqui em Macbeth. Eu fiquei bastante surpresa porque a peça foi muito mais fácil do que eu imaginei que seria. Apesar de a linguagem ser, sim, arcaica, e ela ter um pouco de ritmo, ela exigir um pouco desse ritmo na leitura, ela tem um pouco de poesia. É uma linguagem relativamente tranquila de ler. Porque eu não sei se a Bárbara traduziu de uma forma que ficasse mais tranquila a interpretação para o leitor brasileiro. Eu nunca tentei ler Shakespeare no original, mas eu imagino que deve ser bem difícil. Mas eu fiquei surpresa porque, para mim, assim, eu entendi tudo com bastante facilidade. Então, o que o Shakespeare vai fazer aqui em Macbeth é uma investigação sobre o mal. Sobre esse processo que transforma alguém que originalmente era bom, era leal, era conselheiro, era amigo em alguém que é a verdadeira corporificação do mal. Porque chega um ponto aqui que Macbeth, ele para de negar, ele para de negar o aspecto negro da personalidade dele, ele passa a abraçar esse aspecto. E quanto mais ele abraça, mais maligno ele fica. e mais o comportamento dele começa a beirar a loucura. Lady Macbeth trilha um caminho um pouco diferente, porque ela não tem experiência com morte, como Macbeth tem, porque ele foi formado no campo de batalha, então ele está mais acostumado com a morte. E Lady Macbeth não tem essa experiência com a morte. Então, o caminho que ela trilha é um pouco diferente, porque no início ela está confiante de que aquilo ali não vai atingir ela. E é uma surpresa para ela perceber que sim, que aquilo ali atinge ela. O que Shakespeare quer dizer aqui, pelo menos essa foi a minha interpretação, é que ninguém sai impune de um ato desses. Ninguém sai impune de um assassinato. Vão existir consequências nesse mundo ou no próximo, mas essas consequências vão vir e elas serão fortes. Uma coisa interessante aqui é a questão da profecia que se concretiza. Ele escuta a profecia das bruxas de que ele vai se tornar rei e ele opta pelo assassinato. Mas quando ele opta pelo assassinato e ele se torna rei, ele acaba cumprindo alguns outros aspectos da profecia. Uma delas é de que ele não conseguiria gerar herdeiros. Se ele não tivesse trilhado esse caminho que ele trilhou depois de ter ouvido a profecia, a profecia provavelmente não teria se concretizado. Então existe esse aspecto aqui da profecia que se autoconcretiza. É interessante também ver que ele poderia ter se tornado rei independente dele ter ou não matado o rei Duncan. Mas essa foi uma opção dele, foi uma opção pessoal. O que mostra que dentro de Macbeth já existia um aspecto de cobiça muito forte. Apesar de ele poder ter trilhado vários outros caminhos, esse foi o que ele escolheu. Então tudo que aconteceu com ele é diretamente relacionado a todos esses sentimentos que já estavam, vamos colocar assim, em potencial dentro dele. Eu acho que Shakespeare quis dizer aqui para a gente tomar muito cuidado com esse tipo de sentimento, porque todo mundo tem potencial para se tornar alguém muito ruim. Existem aqui algumas referências, por exemplo, as bruxas se reúnem com Hecate. Hecate é uma deusa grega que está associada com bruxaria. Eu dei uma lida e eu vi que o Jaime I, que foi o rei para quem Shakespeare escreveu essa peça, ele gostava muito de bruxaria, ele investigava muito bruxas. Então provavelmente por isso Shakespeare inseriu esses aspectos em Macbeth. E as bruxas ficaram até um pouco engraçadas. Existe um tom bem cômico aqui. Macbeth é uma peça muito sombria, é uma peça muito forte. E quando as bruxas aparecem, são os poucos momentos cômicos que a peça tem. Em geral, eu gostei bastante da leitura. Existem aqui muitos elementos que hoje já são consolidados, mas que provavelmente começaram aqui. Um deles é associar o mal com a escuridão. Os personagens aqui, eles fazem questão de cometer as piores atrocidades sempre no escuro. Porque assim eles não enxergam completamente o que eles estão fazendo. É como se eles estivessem tentando enganar eles mesmos. Tem uma cena aqui em que Lady Macbeth fala que ela quer pegar o punhal que vai ser responsável pelo crime no escuro. Porque assim os olhos dela não vão ver a mão que está empunhando o punhal, vamos dizer assim. E é como se o fato de os olhos não enxergaram o que a mão está fazendo desvinculasse a mão dela da decisão dela. E é claro que isso é uma ilusão. Mas existe muito forte aqui essa tentativa dos personagens de encobrir encobrir as suas escolhas pela escuridão. Dizer que é fruto do destino ou da sorte. O que mais que eu tenho para dizer? Acho que é isso. Eu selecionei um trechinho aqui que a Bárbara Leodora selecionou também para mostrar para vocês um pouquinho de como é a linguagem de Macbeth. Isso aqui é quando Macbeth percebe o que ele está se tornando. Ele percebe o que ele se tornou. E ele fala assim Eu quase esqueci que gosto tenho medo Estou farto de horrores O pavor íntimo do meu pesar já nem me assusta A vida é só uma sombra Um mau autor que grita e se debate pelo palco depois é esquecido É uma história que conta o idiota toda som e fúria sem querer dizer nada Então, recomendo, gente de coração não tenho preconceito porque eu também tinha e fui surpreendida e com certeza eu vou lendo as coisas do Shakespeare Beijo e até o próximo vídeo.